Olá, eu sou a professora Roberta Ferreira. Sejam bem-vindos a mais um Todos em Casa pela Educação, um programa de iniciativa do Governo do Estado do Pará por meio da Secretaria de Educação em parceria com a Rede Cultura de Comunicação. Essas aulas são produzidas pelo Centro de Mídias do Estado, o Sistema Educacional Interativo. O SEI leva educação de qualidade de ensino regular mediado por tecnologia, atendendo centenas de alunos do interior do Estado. Este programa está sendo transmitido para 108 municípios pela TV Cultura. Você também pode assistir pelo Portal Cultura no YouTube e na página do Facebook. Você pode acessar pela TV online no www.portalcultura.com.br ou no seu celular, baixando o aplicativo Cultura Rede de Comunicação. Vamos à nossa primeira aula. Objetivo específico. Resolver situação-problema envolvendo a variação de grandezas, direta ou inversamente proporcionais. Valendo! Estamos aqui de volta para dar continuidade. Agora que você já estou, a razão, a proporção, agora. Agora eu te desafio a resolver situações-problemas envolvendo variação de grandezas, diretamente e inversamente proporcionais. É isso mesmo! Eu estou te chamando aqui para a gente estudar, para a gente relembrar. Relembrar e trabalhar de uma forma diferente. Regra de 3. E nós vamos começar com a regra de 3 simples, pessoal. Não é isso? Pessoal, eu nunca aprendi essa história de regra de 3. Pessoal, eu me confundo muito com setinha para cima, setinha para baixo. Pois, preste atenção. Você, aluno do ensino fundamental, do médio, você que vai fazer a prova do Enem, você sabe que isso cai na tua prova. E como cai lá na competência 4, habilidade 16. Então, essa aula é para todos vocês. E vamos à aula, que ela está muito interessante. Vem comigo! Pois bem, olha só. A gente já começa com uma situação-problema aqui, rapaz. Situação-problema com dois amiguinhos aí, olha. Você tem aqui uma imagem aqui, tá? Você tem a casinha, tá? Você tem uma casa, um amigo vai sair da sua casa, vai conversar, vai ter um compromisso, né? Lá na casa das 11 janelas, tá certo, pessoal? E aí ele vai... Será que ele vai atrás da namoradinha dele? Tudo bem, sem problemas. Só que o seguinte, pessoal, na situação-problema, a casa da onde esse amiguinho aqui vai sair, ó, para a casa das 11 janelas, ele vai ter que percorrer uma distância de 3 quilômetros. E todas as vezes que ele vai, na manha, andando, sem suar, ele chega em 40 minutos. Acontece que ele saiu da casa dele, em certa hora, certo dia, tinha exatamente 40 minutos para ele chegar. Acontece que ele encontrou esse outro amiguinho aqui, ó, no meio do caminho. Quando eu falo no meio do caminho, então foi que ele percorreu metade do caminho, 1,5 km, em 20 minutos, sem suar, ou seja, na metade do tempo, concorda comigo? E aí, ele ficou conversando com o amigo dele, ele tinha até esquecido do compromisso que ele tinha que chegar em 40 minutos. E aí, quando ele olhou para o relógio, ele falou, meu Deus, eu fiquei parado 10 minutos aqui, amigo, eu tenho que ir embora, porque eu tenho horário para chegar e agora só faltam 10 minutos. Tu estás entendendo? Ele tinha que percorrer 3 km em 40 minutos. Percorreu a metade dos quilômetros e a metade do tempo, ótimo, foi andando na manha. Parou, encontrou um amigo e ficou 10 minutos parados, conversando. Acontece que ele ainda tinha que percorrer a outra metade, 1,5 km, só que agora, para chegar em 40 minutos, ele tinha quanto tempo para percorrer, quer dizer, quanto tempo para chegar em 40 minutos? 20, mais 10, parado 30, ele só tinha 10 minutos para chegar. Professor, dá? Pensa um pouquinho. Se o tempo que ele tinha para percorrer a outra metade era 20 minutos, agora ele viu no relógio, só faltavam 10 minutos, o que ele teve que fazer? É isso mesmo. Professor, ele saiu correndo. Muito bem. Professor, ele pegou o mototáxi, esquece mototáxi, esquece essa história de ônibus, de Uber. Não, o moleque não tinha dinheiro algum. O rapazinho não tinha nenhum dinheiro. Se ele não tinha nenhum dinheiro, você mosca nelas. Ah, tu conhece essa expressão, né? Então, ele saiu correndo para chegar no período previsto, no tempo previsto, que seria os 40 minutos. Então, ele só tinha 10. O que foi que ele fez? Ele teve que aumentar a velocidade. Observa aí. O tempo diminuiu e a velocidade teve que aumentar. Olha, e se te lembra alguma coisa? É isso aí. Vem comigo, vem comigo. Olha essa outra situação agora. Agora, ele... Pessoal, o que são esses 6 quilômetros? Agora, esse mesmo amiguinho, ele vai até a casa das 11 janelas, 3 quilômetros. E para a volta, mais 3 quilômetros. É simples agora, né? Ida e volta, se a ida é 3, se ele volta pelo mesmo caminho, 3 mais 3, 6. Se ele faz a ida em 40 minutos, e se ele leva o mesmo processo, a mesma velocidade, não é? Para percorrer na volta, ele vai fazer também 40 minutos. Então, ida e volta, se dobrou a distância, de 3 dobrou para 6. O que acontece com o tempo? De 40 vai dobrar também para 80. A distância aumentou e, consequentemente, vou até colocar aqui de amarelo, olha. A distância aumentou, o tempo também aumenta. Olha, rapaz, a distância aumenta, o tempo aumenta. Aqui a gente percebeu que o tempo caiu pela metade, a velocidade teve que aumentar. E é isso que tu está pensando, teve que dobrar. E do que a gente está falando, gente? Agora sim, agora fica fácil de definir o que a gente vai trabalhar. A regra de 3. É um processo prático que nos permite resolver problemas por meio de proporções, envolvendo duas grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Nesse sentido, na regra de 3 simples, é necessário que 3 valores sejam apresentados para que assim descubra-se o quarto valor. O que eu estou falando é que numa proporção, tu tens 3 valores, o quarto é fácil de descobrir. E sempre lembrando que a regra de 3 simples, você vai envolver sempre duas grandezas somente. Tudo bem? Então vem comigo, vamos lá. Quando que duas grandezas são diretamente proporcionais? Quando as duas grandezas, tá certo? Elas aumentam ou as duas diminuem, diminuem em uma mesma proporção. Percebeu? Dobrou a distância, ida e volta na cada zona de janelas, dobrou o tempo. Se eu diminuir a distância, cai pela metade, o tempo cai pela metade. Então são grandezas diretamente proporcionais. Inversamente proporcionais. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando uma aumenta e a outra diminui. Ou vice-versa. Uma diminui e a outra aumenta. Você viu o que aconteceu com o tempo? O tempo caiu pela metade. Ele teve que ser nas canelas. Teve que dobrar a velocidade dele. Tempo caiu, velocidade aumenta. São grandezas inversamente proporcionais. Tudo bem? Vem comigo agora. Olha só. Tu conhece esse rapaz aqui? Conhece? E o Sembolt. Muito bem. É o cara mais rápido de toda atualidade. E o que esse rapaz fez para correr tão rapidamente? Gente, para ele correr tão rapidamente, é claro, a velocidade dele aumenta cada vez mais. Então o que ele tem que fazer? Diminuir cada vez mais o seu tempo. Exemplo de grandezas inversamente proporcionais. Tudo bem? Olha só. Está bem aqui. Já está bem aqui. Ele teve que aumentar a velocidade e diminuir o tempo. E o Sembolt. Eu sou muito fã desse cara. Sou muito fã desse rapaz. Está certo? Vem comigo. Vem comigo. Olha só. Rapaz, não era para ter colocado isso daí. Eu falei. Eu falei. Não coloca isso. Mas eu nem vou falar que é uma mulher que está aqui. Não vou falar. Aqui o homem gasta de baixo também, quando tem gasta. E você sabe que quanto você mais gasta é aqui. O cara pensa que é poderoso. Eu tenho um cartão de crédito. Vou sair gastando. Vou sair gastando. Legal. O problema é quando chega a conta. Quando chega a conta, meu Deus do céu. Claro que o valor vai ser diretamente proporcional ao que se gasta. Ou seja, quanto mais se gasta, maior o valor da tua conta. Exemplo de grandezas diretamente proporcionais. Vem comigo aqui. Produção. É produção. Cadê? Ah, está aqui o papel. Sei que você parou para mim, produção. Olha só. Olha só. Presta atenção aqui. Tu tens uma pequena bolinha. Uma bolinha aqui. Vem comigo aqui. Produção. Uma bolinha aqui. Está certo? E essa bolinha aqui, gente. Está? Essa bolinha aqui. Tem uma determinada massa. Um determinado volume. E você percebe que quando eu amasso cada vez mais essa bolinha, cada vez mais, cada vez mais e mais e mais e mais, o que acontece com a massa dela? Eu sei que tu vai dizer que a massa diminui. Não. Eu estou falando da mesma bola. A massa continua a mesma. O que diminui é o volume. Se o volume diminui, o que vai acontecer? O volume é maior. Diminuiu. Sim, pessoal. E a massa? A massa é a mesma. A mesma bola. Acontece que quando o volume diminui, tem uma grandeza aí envolvida que aumenta. Está certo? Que grandeza é essa? As partículas que estão aqui agora nessa bolinha, elas estão mais próximas uma da outra. Uma da outra. Sabe aquele ônibus lotado que tu pega, que tu não consegue nem te movimentar? Nem pode agora, devido a esse processo dessa Covid. Mas, quanto mais apertado o ônibus, menos espaço de locomoção. Quanto menos apertado tu consegue te locomover. Eu estou falando da densidade do papel. Quando a bolinha era maior, a densidade era menor. Quando tu amassa a bolinha e o volume diminuiu, a densidade aumenta. Volume e densidade são exemplos de grandezas inversamente proporcionais. Vem comigo, vem comigo. Exatamente. Volume e densidade são grandezas diretamente proporcional. Diminuiu o volume, aumentou a densidade e a massa é a mesma. Olha só, olha só, olha só. Quanto mais você estuda, seja em casa, tá certo? Seja em casa, seja no todos em casa pela educação, seja na escola, seja onde for. Maiores são as chances de aprovação. Quanto maior estudo, maiores chances de aprovação. Bora fazer o exercício? Vem comigo. Logo, primeira questão, para fazer o bolo de adversário, utilizamos 300 gramas de chocolate. No entanto, faremos 5 bolos. Qual a quantidade de chocolate que necessitamos? Gente, isso é regra de 3. Mas dava até para você fazer isso direto. Mas vamos anotar aqui. Geralmente a gente aprendeu, né? A gente aprendeu, gente. É assim que se faz a regra de 3. Ah, professor, tem aqui a massa do bolo, né? 300 gramas de chocolate. Então tu coloca aqui, ó, opa, chocolate, coloca aí, ó, chocolate, chocolate, 300 gramas. Eu não vou nem colocar a questão da grama, que você sabe, pronto, 300 gramas. Tá? Para fazer o que, gente? Um bolo, um bolo. Mas agora eu quero 5 bolos. Quantas gramas são necessárias? X. E, pessoal, classicamente, como é que a gente faz essa questão aí? Ah, professor, isso é regra de 3. Eu me lembro que a gente aprendeu colocando a setinha, olha. Vou colocar a setinha onde tem a grandeza X aqui, ó. Muito bem. Eu vou colocar para baixo, professor. Tanto faz para baixo ou para cima. O que interessa é quando elas são grandezas diretamente proporcionais. As setinhas têm que ser coincidentes. Inversamente, você inverte. Olha a perguntinha. 300 gramas se faz um bolo. De chocolate se faz um bolo. Quantas gramas de chocolate são necessárias para fazer 5 bolos? Olha, com certeza a quantidade de gramas de chocolate vai aumentar, porque a quantidade de bolo aumentou. Se aumentou, você está vendo que a quantidade de bolo aumenta, a de chocolate também aumenta. Elas são grandezas diretamente proporcionais. Se a setinha já está para baixo, essa aqui também continua para baixo. E, surpresa, você faz a questão direto. Coloca aí, ó. 300 está para X e direto. É só colocar a igualdade da proporção. 1 está para 5. E olha aqui, pessoal. Você vai multiplicar direto. 1 vezes X dá X. 300 vezes 5 vai dar o quê? 15, 0, 0, 1.500 gramas de chocolate. Só que agora fala para mim e me responde. Você não percebe que nem era preciso fazer isso, já estava na cara. Não é preciso você perder tempo, às vezes, com a setinha que já estava na cara. Se um bolo é 300, 5 bolos, multiplica por 5. E é isso mesmo, pessoal. Multiplicaria por 5 direto. Encontrava a resposta correta, sem necessariamente colocar a setinha. Tá bom? Agora, deixa eu te dar uma dica aritmética. Deixa eu te dar uma dica aritmética. Presta atenção. Presta atenção que tu vai ver isso em livro didático. Vamos pensar aqui o seguinte, olha. Tu tens 100 reais. E aí, pessoal, 100 reais. Calma, só pensar agora, tá? Tem 100 reais. E esses 100 reais aqui, ó. Você vai multiplicar por uma fração. Essa fração vai envolver o 2 e o 5. Você sabe que uma fração, você tem aqui, ó. O valor aqui, ó. Numerador, denominador, ou uma razão lá em cima e embaixo. Se você quiser aumentar, eu vou colocar aqui o azinho. Posso escrever aí, aumentar esses 100 reais. Eu multiplico por uma fração ou uma razão envolvendo o 2 e o 5. Mas se eu quero aumentar os 100 reais, fala pra mim. O 2 eu coloco em cima ou embaixo? Quem que eu vou colocar em cima? É o 2 ou o 5? Professor, como assim? Tu queres colocar aqui uma razão envolvendo o 2 e o 5. Se tu coloca o 2 em cima, o 5 embaixo e vice-versa. Mas se eu quero aumentar esses 100 reais, o que eu vou ter que botar em cima? O maior número. 5 sobre 2. É claro, porque, ó. 100 vezes 5 dá 500 por 2. 250 reais. Se eu quero diminuir esses 100 reais, se eu vou diminuir esses 100 reais, eu vou multiplicar por uma fração. Que fração é essa? Que envolva, que vai envolver o 2 e o 5. Ah, se agora vai diminuir, é muito simples, né, pessoal? A dica aritmética diz que se você quer diminuir agora o número, no caso os 100 reais, multiplica por uma fração, por uma razão, onde o maior, o de cima, o numerador, no caso, desculpa, onde o numerador, o de cima, é o menor número. Então fica 2 sobre 5. E quanto é que vai dar? 100 vezes 2. 200 por 5, 40. Professor, não entendi nada. A dica aritmética é essa. Você tem um número. Quando você multiplicar por uma fração, se você quer aumentar esse número, o valor da fração em cima tem que ser maior. O numerador tem que ser maior. Se você quer diminuir, o valor do número em cima tem que ser menor. Tá, professor? E o que isso tem a ver com a aula de hoje? Tem tudo a ver. Tudo a ver. Mas tudo a ver mesmo. Muito bem, pessoal. Muito bem. Então olha só esse exercício 2 aqui, ó. Num acampamento avançado, 30 soldados dispõem de víveres para 60 dias. Se mais 90 soldados chegam ao acampamento, então por quantos dias o acampamento estará abastecido? Observa uma situação aí, gente. Eu vou colocar aqui, ó, o primeiro modo de se fazer essa questão. Como é o primeiro modo? Ah, o modo da setinha que a gente já conhece, que a gente estuda no sétimo ano, não é isso? O que que será? Como é que seria essa setinha, professor? Anota as grandezas envolvidas. Você viu aí, ó, soldados. Soldados é dias. Muito bem. Então vem aqui, ó. Soldados. E dias. Quantos soldados são? Ah, soldados aqui, ó, são 30 que se alimentam uma determinada quantidade de víveres. Gente, víveres são alimentos. Mas o que importa é que eles se alimentam aí, ó, por 60 dias com esses alimentos, ó. Tá? 60 dias. Se mais 90 soldados... Fala pra mim, gente. Mais 90 soldados, gente, gera 30. Somou com mais 90, vão dar quantos soldados? Ah, vão dar 120 soldados. Muito bem. E em quantos dias eles vão se alimentar com essa mesma quantidade de alimentos? Gente, observa aí que eu não sei, eu chamo de X. Ah, e na setinha, geralmente, né, você coloca pra cima ou pra baixo onde tem a grandeza X. Vou colocar pra baixo aqui. Tanto faz. O importante é, elas são grandezas diretas ou inversas? Se forem diretas, as duas setas pra baixo, pra representar que são diretas. Se forem inversas, uma pra baixo, a outra pra cima. E olha só, gente. 30 soldados comem uma determinada quantidade de alimentos em 60 dias. Agora, são 120 soldados, pessoal. Caraca, meu, é um batalhão. Aumentou bem mais. Essa quantidade de alimentos vai ser consumida em quantos dias, gente? Bem menos. Aumentou o número de soldados, diminuiu o número de dias. As setinhas têm que estar em posições contrárias. Resumindo, são inversamente proporcionais. E como é que você faz isso aí, ó? Muito bem. Você chega aqui, ó, e começa montando a proporção. 60 está para x, assim como tu vai doidinho pra colocar 30, está para 120, mas elas são inversas. A setinha está pra cima. Então, você inverte. E inverter, o que está em cima passa pra baixo, e o que está embaixo passa para cima. Pronto. E antes, antes de tu fazer o x, antes de fazer a multiplicação em forma de x, corta zero com zero. Tá? Olha só. Tu vai ter aqui, então, o seguinte. Olha só que legal. 60 está para x, assim como 12 está para 3. Ah, mas fala pra mim, gente. Quando tu é 12 dividido por 3, galera, 12 dividido por 3 dá 4. Lembra que a razão, tu tens que colocar 1. E olha só como ficou muito simples. Agora, muito fácil. 4 vezes x vai dar quanto? Tu fala pra mim, eu estou escutando tu falar. 4x. 60 vezes 1? 60. O 4 está multiplicando, você vai fazer o quê, gente? Passar dividindo. Então, vai ficar x igual a 60 dividido por 4. O x, você sabe que vale 15, a resposta correta. Tudo bem? Resposta correta, 15. Só que o seguinte, pessoal. Presta atenção. Presta atenção. O que é que acontece? Você está vendo que essa é a forma da setinha. Eu vou te apresentar um segundo modo. O segundo modo que você vai fazer, baseado naquela regra que eu te dei lá, não é? A dica aritmética. Gente, olha como é simples. Presta bastante atenção, você que vai, do ensino fundamental, e principalmente você, do ensino médio, que vai fazer a prova do Enem, que não pode perder tempo. Pessoal, você tem aqui, olha só. O que ele está te pedindo na questão? O que ele está te pedindo? Em quantos dias? No segundo modo, é só isso, é muito agressivo, gente. É muito rápido. Você coloca aqui, olha, dias. Quantos dias, inicialmente, os 30 soldados comem o alimento? 60 dias. Pronto. Lembra o que eu te falei? Agora tu vai pegar esse número e multiplicar por uma fração. Pessoal, pelo amor de Deus, que fração é essa? A fração que está associada aos soldados. Soldados. Presta atenção. Em 60 dias, é a mesma pergunta. 60 dias, são 30 soldados que comem esses alimentos. Agora, como são 120 soldados, é muito mais soldados. O número de dias vai diminuir. Se o número de dias vai diminuir, tu tens que multiplicar por uma fração, onde, para diminuir, o menor tem que estar em cima. E o menor é 30, o maior é 120. Gente, se tu pegou essa dica, já era, gente. Já era, porque tu corta agora 0 com 0, tá bom? E tu pode simplificar em cima e embaixo aqui, ó, por 3, que vai dar 1. 3 por 3 dá 1. E aqui dá 4. Ou seja, o teu número de dias vai ser 60 vezes 1, 60, dividido por 4. E tu vai ter aqui o total de 15 também, que é a mesma coisa. Quer uma dica mais poderosa ainda? Mais poderosa? Não te liga quando tu sabe que a questão é simples e rápida. Não te bate com isso. A dica mais poderosa é o seguinte, gente. Se são 60 dias, 30 soldados vão se alimentar. Para 120 soldados se alimentares, o número de dias você sabe que vai diminuir. Olha a alternativa. Se vai diminuir, não pode ser 240, não pode ser 180, não pode ser 120, 60 não pode, porque vai diminuir. Só de olhar, tu marcava a letra, letra E, pessoal. Letra E. Tudo bem? E o desafio é esse daqui que eu quero resolver com vocês. Presta atenção que essa questão aqui é questão do Enem. Ah, professor, você é do ensino fundamental. Isso é covardia. Você é do ensino fundamental. Você que estudou agora, tá prestando atenção nessa aula aqui. Vamos lá fazer. Há um novo impulso para produzir combustível a partir da gordura animal. Em abril, esse termo aqui em inglês inaugurou uma biorefinaria próxima a uma fábrica de processamento de carne suína. Em Guiman, Oklahoma, a refinaria converte a gordura do porco juntamente com o óleo vegetal em biodiesel. A expectativa da fábrica é transformar 14 milhões de quilogramas de banha em 112 milhões de litros de biodiesel. O pessoal me prende todo. Você só tem que anotar as grandezas. Vamos colocar aqui, gente. Banha é a primeira grandeza. E biodiesel, tudo bem? Litros de biodiesel. Tá bom? Vem comigo agora. Considere que haja uma proporção direta. Olha, já tá dizendo, gente. Não é preciso nem anotar nada. Proporção direta, diretamente proporcionais. Entre a massa da banha e o volume de biodiesel produzido. Para transformar agora, 48 milhões de litros de biodiesel. A massa da banha necessária em quilogramas será de aproximadamente... Professor, e agora? E agora não? Pula pra dentro, vem comigo. Ele tá falando de duas grandezas. Banha e tá falando do volume do biodiesel. Biodiesel. Tá bom? A gente só tem agora, já anotou as grandezas. Mas a gente só tem agora que saber o quê, pessoal? Saber quais são os valores. E ele tá dizendo aqui, ó. 14 milhões de banha para 112 milhões de litros de biodiesel. Então eu vou colocar bem aqui, ó. 14 para 112. Pessoal, não são milhões? Todos são milhões. Então deixa do jeito que está. Só que agora, gente, ele tá dizendo que ele quer produzir 48 milhões de litros de biodiesel. Olha só. Biodiesel, 48 milhões. Quanto vai ser de banha? X. Gente, pelo nosso jeito, sem a setinha, você já vinha bem aqui. Ah, ele quer banha? X. Mas inicialmente são 14. Tá? E como ele falou que a proporção é direta, olha. Se aumenta o biodiesel... Tá, desculpa. Se aqui o biodiesel vai diminuir, a banha diminui. Você colocaria direto, olha. Pra diminuir, tinha que ser o menor em cima. 48 por 112. Professor, essa continha na prova do Enem? Não, pessoal. Olha só a grande dica que eu te dou. Você já sabe que a proporção, ela é direta. E você já sabe que diminuiu de 112 pra 48. Então a banha vai diminuir. Eu sei, professor. Mas como é que se faz essa conta? A banha vai diminuir. Se vai diminuir, passa de 14 pra quanto? Pra 33? Não. Pra 78, não. Não e não. Se vai diminuir, resposta correta. Letra A. Letra A. Você percebe, pessoal? Essa questão caiu na prova do Enem. Sabe por que eu trouxe ela? Porque a que eu fiz anterior era só um exercício qualquer de um vestibular aí. E aí você... Ah, o professor tá trazendo essas questões, gente. Essas questões caem na prova do Enem também. E essa dica que você tem que ter. Relações diretas, as duas aumentam, as duas diminuem. Ali deu pra fazer direto. A setinha dá pra fazer, você no ensino fundamental dá. Ah, mas antes, pensa, se cai, vai cair. A única resposta correta é 6. Isso, você aluno do ensino fundamental, cai na prova do Enem, cai nas suas questõezinhas, nas suas questões da sua escola, tá certo? Quando você for fazer uma prova, seja aonde for. E até em concurso público também. Então, pessoal, a matemática, a matemática, ela é apaixonante por causa disso. Pessoal, nós sabemos da importância de fazer exercícios para fixarmos melhor os conteúdos das aulas. Pensando nisso, a Secretaria de Estado de Educação disponibilizou para vocês exercícios no site da SEDUC. www.seduq.pa.gov.br Na aba Para Casa. Lá, você pode fazer vários exercícios online. Você pode rever as aulas quantas vezes quiser. No portal Cultura, www.portalcultura.com.br Ou no YouTube ou pelo celular, baixando o aplicativo Cultura Rede de Comunicação. Nossas aulas são consideradas reforço escolar. E não serão computadas como conteúdo do currículo escolar de vocês. Nós sabemos das dificuldades de alguns de nossos alunos em acessar essas aulas. Uma outra questão importante. O nível de entendimento é acessível a todos. Podem ser assistidas por alunos do ensino fundamental, do ensino médio ou por quem está se preparando para o Enem. É importante que você assista a todas as aulas. Afinal, cerca de 70% do conteúdo do Exame Nacional do Ensino Médio é parte do conhecimento do ensino fundamental. Vamos para um rápido intervalo. Não sai daí. Daqui a pouco, a gente volta. Obrigada. 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 Obrigada.